Bom, e nessa mesma entrevista à imprensa em Brasília, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, abordou o tema do controle da inflação e a diminuição das taxas de juros. E aí, durante a explicação sobre o conceito de oferta e procura, o ministro fez uma sugestão um tanto inusitada. Deveria ser estudado melhor como reduzir os juros controlando a inflação. Eu já falei aqui, quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta, porque a regra da oferta e procura também regula preços. Então, isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir. E, muitas vezes, as próprias imprensas, às vezes, falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Alface está cara, substitui por chicória. Vou citar um exemplo. Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação. Isso não está fora de qualquer debate. Ah, tem gente que tem intolerância com a inflação. Não, não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para investimento, forçamento público, enfim, para a conta das famílias, crédito. Então, esse é o nosso desafio. Acabamos de assistir aí uma aula sobre como desacelerar a inflação, com a sugestão aí do ministro. Gosta de chicória, Augusto? Não, não, nem alface, nem chicória. Esse cara, ele está explicando como é que você faz para reduzir a inflação. Ele está regulamentando a lei da oferta e da procura, dando um retoque e transformando, criando uma versão brasileira da lei da oferta e da procura. Agora, um chefe que fala essas coisas, como é que pode acertar qualquer outra? Como é que ele pode? Ele não consegue ser aprovado no exame do Enem. Ele não sabe nada, esse cara. Agora, está lá lidando com o Ministério do Trabalho, ele não sabe falar. Foi duas vezes, né? Prefeito de São Bernardo. Duas vezes. Indicado pelo Lula. Agora, é ministro também, não é pela primeira vez, meu amigo. Esse cara não faz um curso de português para assassinar com cem requintes de perversidade o idioma? Não é possível. Você ser ministro de Enem, algum exame para saber se o cara sabe assinar o nome, pelo menos. Eu me recuso a comentar esse negócio, até porque eu não entendi. O Caut deve conhecer. Para mim, eu quero legendas feitas pelo Caut. Caut consegue traduzir aí a aula sobre a redução de inflação, Caut. O fato de ser estrangeiro não me exime de não ter entendido também o que é o que o ministro fala. Você fala português perfeitamente. Não, mas assim, isso aí é o delírio. Isso aí, evidentemente, não é porque o cara é ignorante. O cara está delirando. Ele não está conectando os neurônios de forma correta. Ele tem problemas, evidentemente, de sinopse, que não funciona. Ele vai montar uma frase, ele vai montar um plano. Não, ele vai montar... O PT é o único partido do mundo na qual a curva de oferta e demanda, elas simplesmente vão do outro, assim, se separam, vai de se cruzar. É esse o PT. É aumentar a oferta. É aumentar a oferta. Mas, inclusive, a coisa mais grave é que a gente viu isso acontecer em vários lugares do mundo. Ou seja, quando os juros foram baixados na marretada, na canetada, no porrete, aquilo que vocês quiserem, ou na dilmada, como foi aqui no Brasil, o que aconteceu? A inflação explodiu. Olha a Turquia, por exemplo, onde temos um presidente da República, o Erdogan, que pensa, infelizmente pelos turcos, exatamente como pensa o nosso ministro Marinho. E a inflação na Turquia está em 500%. Ali na Turca, é uma das poucas moedas do mundo que consegue valer menos do que o real. Então, esse é o patamar da coisa. Quando, em 2012, o Constantino se lembrará melhor do que eu, em 2011, 12, 13, os juros do Brasil foram baixados à força pelo Tombini, a inflação chegou a dois dígitos. E o Brasil teve uma década perdida e a maior recessão de sua história, mesmo com juros baixos forçadamente por vontade política, por causa disso. Essa irresponsabilidade não é fiscal, é mental. Esses caras têm problemas sérios, deveriam ser internados, deveriam ser ministros. Lembrando que esse cara aqui era o cara que queria impor a seleteia força nos motoboys. Só faltou os motoboys pegarem e pendurarem ele no Ministério do Trabalho. Então, se o cara não consegue nem falar com os trabalhadores, quer falar de economia? É isso que temos. Deixa eu jogar para o Consta, para ouvir a análise do Consta sobre essa aula de inflação que tivemos com o nosso ministro aqui do trabalho. Olha, é até mais simples do que parece. Se subiu muito o preço do alface, você troca por chicória. Se você sonhou com picanha, chuva de picanha, contente-se com o pé de galinha. O pior de tudo é uma ala da imprensa. Parece às vezes que eu sou implicante, mas é porque isso é o que mais chama a minha atenção. De novo, dessa turma aí não dá para esperar nada diferente. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Isso é um bando de cabeça de bagra que resolveram recolocar na cena do crime, como diria Alckmin. Agora, jornalistas que, assim que escutam um negócio desses, começam a produzir estudos de especialistas que a chicória faz bem para a saúde, vejam como a carne em excesso pode ser perigosa, vejam como a carne de segunda, bem feita e temperada, pode ser melhor do que picanha. Quando começa o esforço de passar pano para esse bando de cabeça de bagra e estelionatário eleitoral, porque isso é estelionato eleitoral. Chuva de picanha, agora, pô, troca, faça-se pela chicória. É nesse estágio que estamos? Onde é que vamos parar daqui a um ano quando a coisa piorar? E, acreditem, vai piorar. Não tem como melhorar com esse pessoal, com esse mapa de voo. Nada ali pode sair certo. Então, eu imagino já alguns estudos nos veículos de comunicação do país daqui a um ano mostrando como um ovo por dia é uma dieta perfeita.